Muito bem gente, bom dia para você, nessa manhã maravilhosa, um pouquinho fria, mas daqui a pouco você já tira o casaco, porque morar em São Paulo a gente sabe como é que é, sempre está mudando de roupa, essa coisa toda, mas é muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui por causa exatamente disso que eu disse na oração, o fato de Deus renovar a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e o fato de você estar aqui, hermanado de coração nessa fé que a gente professa, isso é maravilhoso também, da mesma forma eu quero deixar um beijo carinhoso para você que nos acompanha na internet e vamos abrir o texto sagrado de 1 Pedro capítulo 2 verso 4 e 5 e aí a gente segue até o 9, então por gentileza, abra sua bíblia ou acesse aí por meio do seu smartphone o texto sagrado de 1 Pedro capítulo 2 e a gente vai começar a nossa leitura a partir do verso 4 que diz mais ou menos assim, ou mais ou menos não pastor, diz exatamente assim, a medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, portanto para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram, tornando-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, palavra de Deus, palavra de salvação. Muito bem gente, não sei vocês, mas provavelmente em algum momento da sua caminhada, de quem é você, você esteve em um lugar que você se sentiu um pouco desconectado, ou do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Sem propósito de estar aqui, seja porque as pessoas não estão falando a sua língua, a nossa língua, isso acontece muito quando você está aprendendo uma nova língua e vai para um país, e aí você se sente fora daquela cultura, isso é uma demonstração dessa realidade, que às vezes acontece aqui no nosso próprio país, dependendo da circunstância onde você está, do grupo que você está conhecendo, você se sente deslocado, fora, você não se sente pertencente àquilo. Essa é uma sensação que é mais ou menos o que o Drummond, lá no caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no caminho, ele tenta expressar, por mais que aquela pedra seja um obstáculo, mas também tem alguns literários que dizem que é, essa pedra é uma pedra deslocada, que não tem sentido de estar ali, então por isso que ela está no caminho, mostrando ou tentando apontar para a gente, que essa sensação de não estar presente, de não fazer parte de algo, é algo que nos deixa deslocados, nos deixa fora de nós mesmos, e portanto não tem sentido, não tem pertencimento, logo está pelo caminho. Isso me faz pensar, trazendo essa metáfora, essa alusão, desse sentimento de pertencimento, de não pertencimento, isso me faz pensar no propósito de ser. Qual é o propósito do qual você se levanta todo dia? Você se levanta todo dia para quê? Você se levanta para que a sua vida seja a mesma, constante, sem um novo para acontecer e te visitar? Qual é o propósito de ser? Qual é o propósito de ser uma comunidade como essa? Qual é o propósito das nossas vidas? Do porquê nós levantamos? Do porquê nós existimos? Então nessa manhã eu quero trazer a luz desse texto sagrado, à luz da reflexão que a gente pode ter a partir desse texto, para falar acerca do propósito de vida que a gente precisa resgatar, aprender e experimentar. Sim, quero falar do propósito das nossas vidas, que às vezes, nesse nosso contexto religioso, a gente mistura alhos por bugalhos e não sabe de fato qual é o propósito pelo qual nós existimos. Talvez o não saber, o ficar deslocado, o não ter sentido de ser, talvez é porque a gente ainda não se apropriou de fato e por direito da pessoa de Jesus. Porque como religiosos que somos, nós podemos ir por dois caminhos. O primeiro caminho é compreender Jesus a partir do meu pensamento, da minha razão, por meio das doutrinas, dos dogmas e dos ritos religiosos. Não estou negando, porque a gente aqui, eu sou um funcionário de uma religião, eu sou um pastor evangélico, um pastor dessa comunidade. Eu tenho, nós temos ritos, nós temos dogmas, nós temos doutrinas, mas quando a gente cristaliza isso e não vai para o fundamento de quem nós somos, que é Jesus como uma pessoa e não como um dogma e não como um rito, nós perdemos a essência, nós perdemos o propósito de ser. Logo, você bate cartão aqui, nós batemos cartão aqui, simplesmente no piloto automático, sem significar, sem mostrar um sentido para o qual nós existimos. De repente, pelas carências, pelas necessidades ou por uma falta, você busca o divino para te abençoar, mas logo que você tem essa bênção, talvez você ainda fique mais do mesmo, porque aquilo não mexeu nas estruturas de quem você é. Portanto, nesse sentido de propósito, de se fazer presente, de ter sentido de ser naquilo que nós fazemos e somos, é fundamental, é imprescindível que a gente resgate o fundamento de quem nós somos. Mas como saber quem nós somos para ter um objetivo, se a gente não compreende, de fato, em alguma medida, quem é aquele que nos chama, quem é aquele que nos convoca, quem é aquele e para o que Jesus nos chama, nos convoca e nos faz ser. Se você, meu irmão, acha e considera e já afirmou que você nasceu para ser evangélico, a proposta original, salvífica de Deus, não é que sejamos evangélicos, nesse sentido sociológico, que a gente pode analisar o movimento reformado contemporâneo que a gente dá o nome de igreja evangélica. Deus nos chamou para algo muito maior. Não que a nossa expressão histórica, religiosa, como evangélicos, não tenha sua importância. É óbvio que tenha importância, por isso que nós estamos aqui. Nós somos um fenômeno que é estudado hoje. Nós temos o poder de indicar e de desindicar, ou não indicar, seja lá quem for. Nós somos hoje uma potência. Mas potência para quê? Qual é o propósito de ser? Se a gente sai e traz uma coisa mais personificada, que é para você mesmo, você é crente em Jesus para quê? Sim, pastor, segundo os dogmas da igreja, para glorificar Deus. Sim, a gente sabe disso. Mas ali na trama da vida, ali no busão lotado, no trem atrasado, no trânsito maluco de São Paulo, você é crente para quê? Qual é o propósito de ser crente? Qual é o propósito que você colocou para estar aqui? Nesse sentido, eu gostaria, então, de, à luz desse texto aqui, dizer que nós precisamos ter Jesus, tão somente Jesus, não os dogmas, não a nossa tradição, e com isso não estou dizendo que a gente tem que apagar isso, pelo contrário, a gente precisa cada vez mais ressignificar e dar sentido para o contemporâneo. Mas se a gente não se aproxima de Jesus, como Jesus, de fato, deve ser experimentado, nós nos afastamos do propósito pelo qual Deus tem nos chamado. Portanto, uma experiência com Deus, necessariamente é uma experiência que nos chama para ter um propósito de existência. Você não é uma ilha, você não é isolado, você existe em relações, seja no núcleo duro de quem você é, na família com a qual você ama, e é, mas também quando isso extrapola para a sociedade, você ou todos nós precisamos saber pelo qual Deus nos chama, para que Deus nos chama, porque Deus tem um propósito maravilhoso para todos nós, e está construindo algo por meio do ser igreja, que Ele quer que você e eu, todos nós, participemos disso que Ele está construindo. Nesse sentido, quero afirmar nessa manhã, comunidade querida, que quando a gente, em Jesus, a pedra viva, nós nos aproximamos de Jesus, e aí a gente vai qualificar, como nós podemos nos aproximar de Jesus, nós encontramos o propósito de ser no mundo. Portanto, Jesus é aquele que nos leva para o propósito das nossas vidas. Mas a gente precisa entender aqui, qual é o propósito das nossas vidas. Para isso, quero mais uma vez ler esse texto com vocês, para que haja aí uma apreensão do texto, como um recurso para a gente aprender essas verdades espirituais, e o texto diz o seguinte, mais uma vez, por a medida que se aproximam dEle, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E assim, o texto segue. A gente precisa, para entender que Jesus é a pedra viva, para além da própria afirmação do texto, compreender algo que está como pressuposto, para que essa realidade, essa afirmação, de Jesus mesmo sendo a pedra que dá propósito para existir, é importante saber que nesse movimento espiritual de Deus mesmo, que foi nos apresentado por Jesus como, não aquele Deus que manda fogo sobre as nossas cabeças, mas como um pai, um pai amoroso. Esse pai amoroso está construindo um novo mundo, e Ele nos chama como esse novo povo, para construir esse novo mundo com Ele, que tem um propósito específico. Porém, esse pressuposto que dá essa afirmação, é o seguinte, a gente acabou de cantar aqui que Deus é santo, 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 santo. Deus é tão santo, que a Escritura Sagrada nos convoca, e diz que Deus é tão santo, que não existe como você expressar de uma única vez, por isso, santo, santo, santo é o Senhor. Essa santidade exige também que todos nós sejamos santos, mas a santidade foi nos ensinada de uma maneira, que é tudo aquilo que a gente tem que deixar de fazer, num recorte exclusivamente moral. Porém, não somos somente seres morais, que identificam o certo do errado, somos seres afetivos também. Todos nós, por causa da carga de afetos, que temos por meio das pessoas, o qual nós amamos, e somos, e pertencemos, nós somos homens e mulheres, que por mais que a razão esteja dizendo o A, pelo afeto, nós somos jogados para o B. Mas, independente de como nós somos, nesse sentido mais filosófico, teológico, essa construção é interessante, desse chamamento, dessa convocação para ser santo, não nesse recorte exclusivo moral, mas tudo aquilo que é parâmetro para você ser, agora você precisa esquecer isso, para que uma nova dimensão de existência, seja estabelecida e você comece a vivê-la. Aqui, quando a gente pega o texto, bem como no capítulo, no versículo 1, porque a gente começou no versículo 4, se a gente resgata um pouco mais, porque o versículo 1 diz o seguinte, livrem-se de toda, aí ele começa a apresentar, e traz uma lista, daquilo que você tem que livrar na sua vida. Mas, o capítulo 1, também apresenta para a gente, nesse movimento de santificação, que é uma mentalidade que você tinha antes, que você vivia, que você nutri, que você era, porque nós não desassociamos quem nós somos, a partir exatamente da nossa subjetividade, nós somos a subjetividade e a objetividade, ao mesmo tempo, não dá para desassociar isso, a menos que você esteja em uma sessão terapêutica, e você consegue fazer as suas elaborações, fora exatamente daquelas circunstâncias. Mas, o texto sagrado, de 1 Pedro, está nos convidando, para que, você, concebendo e sendo, até então, agora você precisa de uma novidade, e essa novidade é apresentada por Jesus mesmo, naquilo que Jesus fez, como um marco de mudança, de ruptura, de shift, de um modo de pensar, de um modo de ser, para agora, uma nova esperança, e o texto diz isso, vocês foram chamados, para uma nova esperança, uma nova esperança, a gente pode traduzir, para um novo jeito de ser, uma vida agora, que tem propósito de ser, e existir. E aí, novamente, como retórica, eu pergunto para você, você existe, por qual motivo? Você foi chamado para quê? Seja naquilo que você lança a mão, para fazer, e ser no mundo, você foi chamado, a partir de qual mentalidade? É disso que se trata esse texto, é disso que se trata essa construção, e é a partir de Jesus mesmo, como essa pedra viva, e a gente vai qualificar, o que significa isso, nesse sentido espiritual, e humano ao mesmo tempo, o que significa, e o que implica, essa pedra viva na minha vida, para que eu tenha, portanto, ou todos nós tenhamos, um propósito de ser na vida, porque o levantar, todos os dias, sem saber, o porquê você levanta, é mais ou menos, entrar num barco, sem leme, você está no barco, mas não sabe, para onde vai, uma vida, sem propósito, é uma vida medíocre, é uma vida sem sentido, é uma vida que é levada, por meio de outros, e você portanto, não dá rumo a sua vida, mas aqui, a partir da afirmação então, que é em Jesus, ou a partir de Jesus, que nós encontramos, um propósito de ser, existem dois caminhos, para que a gente trilhe, começando aqui, no nosso ajuntamento, comunitário, e transportando isso, para a nossa vida, nós temos duas maneiras, de entender, como nós nos apropriamos, a partir de Jesus, do propósito que Ele quer, para as nossas vidas, o primeiro caminho, a primeira dica, a primeira sugestão, é um tanto quanto simples, que é exatamente, se aproximar de Jesus, sim, porque o versículo primeiro, desculpa, o versículo 4, diz o seguinte, a medida, que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, preste atenção, meu irmão e minha irmã, exatamente, na parte A, desse versículo, que diz assim, a medida, que se aproximam dele, outras versões, dizem que, quando você está, se aproximando, e aí tem a sua variação, das traduções, o que essa parte A, quer nos ensinar, para que haja, uma apropriação, de sentido para a gente, do porquê nós existimos, do porquê nós acordamos, do porquê nós somos em Jesus, filhos e filhas amadas, porque, no final desse texto, diz que nós somos, uma geração eleita, para, aqui já tem um indicativo, do porquê nós existimos, mas isso é um tanto quanto, filosófico ou teológico, a gente precisa, trazer tudo isso, para o chão da vida, da existência, e o primeiro movimento, é nos aproximarmos de Jesus, essa aproximação aqui, no original, quer dizer o seguinte, ser íntimo, daquela intimidade, próxima, daquilo que nós temos, com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, e a nossa parceira, e eu não estou falando, somente, ou exclusivamente, da relação sexual, estou falando, sabe daquele olhar, que a sua esposa, dá para você, que você já, sabe tudo, que está acontecendo, sabe o encaminhamento, ou de repente, aquele olhar, do pai, quando você era traquineiro, na infância, que o pai olhava, você sabia, vai dar ruim, quando eu chegar em casa, sabe esse olhar, de intimidade, a pessoa, faz ali, um scanner, de você, e te conhece, é disso, esse aproximar, esse estar, coladinho, é o que o texto, está querendo nos trazer, meu irmão, para que a gente, conceba, experimente, se aproprie, e viva, o que Deus, tem de propósito, para a gente, e o que significa, então, esse aproximar, é mais ou menos, o seguinte, além dessa intimidade, isso me fez lembrar, quando eu estava preparando, e quando eu fui confrontado, como eu posso, ter essa intimidade com Deus, me lembrei no meu tempo, de seminarista, estudei na faculdade teológica, sul-americana, lá em Londrina, fiquei 10 anos, estudando lá, minha esposa de Londrina, nos casamos lá, e depois, que retornamos, para São Paulo, no caso, apresentei, São Paulo, para Simone, os londrinenses, de plantão aí, sabem, que, aquela é uma terra, muito boa, de, a gente fica com o pé vermelho, a gente cospe no chão, e já nasce, um monte de coisa, porque é terra farta, a coisa acontece, lá em Londrina, mas, para além do meu devaneio, de saudade, de Londrina, essa proximidade aqui, é mais ou menos, o seguinte, quando, eu estava, e fui morar, numa república, eu, Renato Dumas, Roberto Flores, e Jarbas Voidila, amigos preciosos, que eu tenho até hoje, no começo, você, paga de bonitão, você paga de sabichão, sabe tudo de teologia, e tal, mas, na intimidade, quando você vai conhecendo o outro, quando você vai, se fazendo conhecido, os caras, pegam você, em tudo, eu era um cara, que não gostava, de lavar muito banheiro, e eu, tomava dedada, no rosto, porque, cara, você tem que ajudar, a nossa comunidade aqui, eles sabiam, e me conheciam, de maneira tamanha, que exatamente, essa relação, eu não me ofendia, esse chamamento, eu não ficava, de mimimi, porque, eu sabia, que esses, que eram íntimos, porque eu já não, pertencia mais, uma outra lógica, que era a lógica, da casa paterna, materna, agora, eu estava, constituindo, uma nova casa, com aqueles caras, com aqueles irmãos, que hoje, são pastores, usados por Jesus, mas, essa intimidade, de saber, quando o outro, estava, pisando na bola, é disso, é um pequeno exemplo, para ilustrar, do que o autor, está chamando, para a gente, se acercar, para que a gente, fique íntimo, íntimo de quem? Da pedra viva, para quê? Para nos tornarmos, pedra vivas, e essa aproximação, é mais ou menos, também, meu irmão e minha irmã, daquela afirmação, do senso comum, que diz, proximidade, gera intimidade, distanciamento, gera estranhamento, Pedro, o autor, dessa carta, mas agora, na sua segunda carta, logo no comecinho, capítulo 1, diz o seguinte, que nós, fomos chamados, nós fomos convocados, nós fomos eleitos, nós fomos, pinçados, para participarmos, da natureza divina, o que significa, participar da natureza divina, nesse acercamento, é exatamente, nos parecermos, tal como Jesus é, que as pessoas, quando olharem para a gente, no nosso modo de ser, no nosso modo de existir, falem, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa, reflete algo, que eu não sei dizer, sem você, caguetar, ou falar, que você é crente, varão, varoa, amado, amada, para além dessa linguagem, dessa subcultura, que a gente construiu, você sendo, uma pessoa, ética, amorosa, vivendo, os parâmetros, do que o Cristo fez, da forma que fez, e da maneira que fez, você dá esse testemunho, que você agora, é acachapado, é pregado, é uma só pessoa, com Cristo Jesus, é disso que o texto, aqui no versículo 4, está nos ensinando, que a gente tem, que se aproximar, precisamos nos acercar, de tal maneira, de Jesus, que Jesus, conforme Paulo, diz, que não sou eu, que vivo, mas Cristo, vive em mim, pensando, nesse propósito, de ser, de existir, é exatamente, tentar, viver, na trama da vida, o que o Cristo faria, naquela circunstância, e aí, eu trago um exemplo, aqui para vocês, da forma, que eu estou, nos últimos anos, tentando, qualificar, mais a minha relação, com a minha companheira, Simone, antes eu achava, que pelo fato, de eu lavar uma louça, isso já era, o ajudar, a minha companheira, mal sabia, como diz, aquele filósofo, baiano, sabe de nada, inocente, mal sabia, que para ser, íntimo da Simone, para compartilhar, a sua carga, emocional, de saber, o que a mochila, das crianças, precisam, qual é o nome, dos professores, que dia, tem que levar, as crianças, para o pediatra, para o médico, tudo isso, que normalmente, nós homens, deixamos, e colocamos, para as nossas companheiras, e é óbvio, que de repente, você é um orca-roli, que trabalha para caramba, não consegue nem pensar nisso, porque só trabalha, pensando que o muito trabalhar, vai abençoar sua família, em parte sim, mas ser íntimo, daquele, ou daquela, a qual nós amamos, o propósito, de existir, em conjunto, em comunidade, em comunhão, em afeto, em corpo, é compreender, o que a pessoa, está passando, e carregar as cargas, umas das outras, nesse sentido, a minha terapeuta, e a minha própria mulher, tem me ensinado isso, que eu não faço, nada, para ajudar, eu tenho que me implicar, de tal maneira, para ter essa intimidade, para ter essa proximidade, e ser um, com a minha mulher, porque somente afirmar, que no ato do casamento, naquela cerimônia, que somos, ossos dos ossos, carne da carne, tudo isso, é balela, quando você, na trama da vida, não qualifica isso, e deixa toda a carga emocional, com a sua companheira, fica a dica aí, para vocês, comunicação no casamento, em pessoal, não quero criar DR, em ninguém não, mas se criou DR, é de Jesus, então acerta a sua vida aí cara, amém? Opa, glória a Deus, se o primeiro movimento, o primeiro caminho, é esse caminho, de nos aproximarmos, de Jesus, porque ele é a pedra, e aqui pessoal, tem algo maravilhoso, porque, Jesus é considerado a pedra, pedra viva, e depois pedra angular, pedra viva, porque a gente tem aqui, um contexto, que está contrapondo, a realidade do templo, sim, está contrapondo, a realidade do templo, enquanto, a pedra física, não sustenta mais, ninguém, com seus sacrifícios, com seus dogmas, com seus ritos religiosos, Jesus agora, é a manifestação, ou a realização, daquilo que o templo, não pôde ser, foi por um tempo, mas desvirtuado, por aquilo que somos, e transformado, naquilo que Jesus encontrou, quando, quando Pedro, diz que Jesus, é a pedra, viva, ele está, ampliando, a possibilidade, de sermos, alguma coisa, com um propósito, diferente, que dá, sustentação, no lugar, daquilo que não sustenta, mais ninguém, no caso, a religião, sacrificial, do templo, e quando, então, a gente verifica, o outro chamamento, que para além, desse acercamento, dessa intimidade, o texto, nos diz, no versículo 5, que quando, nos aproximamos, de Jesus, e aí, o texto diz, que ele é a pedra, rejeitada, conforme o salmo 118, que os construtores, não desejaram, e isso, é visto novamente, nos versículos, posteriores, ele fala, e afirma, que da mesma forma, que Deus, Jesus mesmo, é a pedra viva, nós estamos, sendo, pedras que vivem, ou pedras vivas, o que isso significa, Jesus, ou Pedro, ou a comunidade, petrina, está ampliando, a possibilidade, de ser, uma nova sustentação, de ser, e de propósito, para todo aquele, que olha para Jesus, se antes, eu precisava, me relacionar com Deus, por meio, da base, sustentação da religião, hoje, eu não preciso mais disso, nós não precisamos mais disso, nós precisamos, tão somente, olhar para Jesus, porque, ao olharmos para Jesus, ao nos cercarmos de Jesus, sermos íntimos de Jesus, nos transformamos, nessas pedras vivas também, e o que significa, essas pedras vivas, que se na primeira afirmação, de ter propósito, ou a partir de Jesus, ter propósito na vida, temos que nos acercar dele, ser íntimos dele, agora, nós precisamos, exatamente, e tão somente, sermos, pedras vivas, para encerrar, então, esse nosso sermão, essa nossa prédica, esse chamamento, para que a gente, seja essas pedras vivas, que é nesse processo, de construção, porque ainda não chegamos, Jesus é considerado, a pedra angular, é afirmado, como a pedra angular, é resgatado, o salmo 18, para dizer o seguinte, nós que somos pedras, que estamos aprendendo, a ser como a pedra viva, Jesus é a ponte, a pedra angular, é a pedra do meio, que faz a união, de quem você era, para a nova realidade, que você pode ser, uma vida com propósito, tente imaginar, aquele arco, que você, em alguma viagem, teve, ou você, passeou, e viu um grande arco, e tem aquela pedra, um tanto quanto, com uma forma diferente, Jesus é considerado, por alguns comentaristas, como aquela pedra, que une uma realidade, para uma outra realidade, essa realidade, é de uma nova casa, que Deus está fazendo, porque, quando aqui, num sentido, intencional, mas quando a gente, não presta atenção muito, isso passa batido, a realidade do templo, mais uma vez, é colocada de escanteio, para que, haja, ao invés, de um templo, agora, exista uma casa, aqui o texto é claro, uma casa espiritual, colocando, em definitivo, o templo, de escanteio, porque, agora, o templo, que Deus se realiza, sou eu e você, o templo, o qual, Deus quer habitar, e faz questão de habitar, sou eu e você, esse corpo místico, que a gente chama, de igreja, mas também, na minha vida, no meu cotidiano, naquilo que eu faço, na vida, e aí, meus irmãos, um exemplo, muito bacana, de processo de transformação, em pedras vivas, está exatamente, no autor, dessa carta, não necessariamente, nesse texto, mas se você, resgatar aqui comigo, Mateus 16, e eu peço que você abra, para a gente encerrar, Mateus 16, diz o seguinte, na confissão de Pedro, o mesmo autor, da carta, de primeira Pedro, Jesus chegando, a região de Cesareia, estou no versículo 13, de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros, dizem que o filho do homem é, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você, Petros, filho de Jonas, porque isto, não lhe foi revelado, por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus, e eu lhes digo, que você, é Petra, e sobre esta pedra, edificarei, a minha igreja, aqui a gente tem, um processo de transformação, esse chamamento, esse convite de Deus, que para além do acercamento de Jesus, possamos a modelo, e a exemplo de Jesus, nos transformarmos, dia após dia, nessas pedras vivas, e o exemplo de Pedro, é maravilhoso, é magnífico, porque, Pedro era considerado, como Simão, essa pedra, que esfarela, essa pedra, que não tem local, essa pedra, que não se sente pertencente, a qualquer lugar, essa pedra, portanto, que está no meio do caminho, que não tem propósito de ser, mas, quando nos encontramos com Jesus, para além de revelar, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador, aqui a gente tem um processo, que é espiritual, que é de dentro para fora, que nos faz, esse movimento constante, de uma vida como ela é, de transformarmos, a nossa antiga mentalidade, para a nova mentalidade, e a gente não nega, que somos Simão, mas, nós qualificamos, a nossa vida, para em algum momento, possamos ser, uma pedra, viva e eficaz, onde nada, pode nos abalar, aqui nesse processo, que Pedro passa, e que é indicado, lá em 1 Pedro também, esse processo, meus irmãos e irmãs, de uma metanoia, que é aquilo que Romanos 12, nos ensina, que a gente apresenta, sacrifícios, sendo nós mesmos, nós mesmos, pela renovação, de quem nós somos, e quem nós somos, somos os homens e mulheres, que tem uma carga, emocional, afetiva, que tenta dar o melhor de si, com o que tem, no processo de sair, de um tipo de Pedro, para um novo Pedro, é um processo, é esse processo, que eu vou me transformando, com vocês, nessa casa espiritual, onde tem Jesus, que une, todas essas realidades, então não fique, preocupado, se você ainda, não é aquilo, ou ainda não conseguiu, achar, o propósito de ser, nessa grande família, se preocupe, somente de viver, essa realidade, e ser com os outros, da melhor forma, que você pode, porque em algum momento, desse tanto, apresentar o sacrifício, que é você mesmo, em amor, em generosidade, em compreensão, em empatia, sendo generoso, tudo aquilo, que a gente tenta, como comunidade, explicar, sugerir, sugestionar, nós vamos, nos transformando, porque, Deus está construindo, uma novidade, na existência, no mundo, e nós, somos chamados, meu irmão, nós, somos convidados, a sermos, participantes, dessa casa maravilhosa, onde Deus, deseja, habitar, isso, não é pouca coisa, tudo aquilo, que a gente, lança a mão, para fazer, agora, com propósito, a partir, eu sigo o Senhor, e o Senhor, diante dessa, circunstância, exigiria, ou me, convocaria, a ser semelhante a Ele, seja, nas suas relações, interpessoais, seja, lá, na trama da vida, no seu trabalho, no seu trampo, no seu frila, seja, o que você, lançar, a mão, para fazer, faça agora, numa perspectiva, porque você, agora, é pedra viva, você está, queimando, para Deus, e se solidificando, nisso, que a gente chama, nessa boniteza, que é ser, igreja, e meu irmão, e minha irmã, isso é tão bonito, isso é tão bacana, porque, o texto segue, e aqui encerro, de fato, dizendo o seguinte, vocês, porém, são chamados, ou conhecidos, como geração eleita, não porque você, é melhor do que os demais, mas, por causa daquele, que nos chama, somos, sacerdócio real, é aquele, que tem autoridade, para dar autonomia, para os demais, e para você mesmo, se você, não tem propósito, de ser, na vida, e nas suas relações, o sacrifício, como sacerdote, que você é, do lar, das suas relações, tudo isso, é para que você, e os demais, que estão ao seu redor, tenham autonomia, de ser, e Deus, nos chama, para ser, semelhante, ao seu filho mesmo, que é, um verdadeiro, ser humano, com aquilo, que a gente pode ser, nas circunstâncias, que estamos, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te livre, de todo tipo de mal, que Deus, nos ensine, a ser, uma casa, agora, não, com sacrifícios, mas, a nossa própria vida, uma casa, onde Deus habita, que apresenta, a própria vida, como um sacrifício, para ser o melhor, daquilo que a gente pode ser, para que um dia, a gente possa ser, um novo tipo de gente, e a semelhança, de Jesus mesmo, que Deus te abençoe, e o mais importante, Babi, um beijo carinhoso, e respeitoso, no seu coração, amém.